O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, prestem atenção. A Bíblia ensina que a humanidade está dividida em dois grupos. Todos os seres humanos, toda a população que vive hoje, são criaturas de Deus. Mas dentre essas criaturas, existem alguns que são filhos de Deus. Por que são filhos de Deus? Porque foram regenerados, porque nasceram de novo. Lembra que Jesus disse para Nicodemus, aquele que nasce na carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos na carne e somos pecadores. Mas nem todos nós nasceram de novo. Vocês entendem essa diferença ou não? Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Por que isso? Porque a Bíblia ensina assim. E os teólogos de Westminster, resumiram esse ensino chamado a doutrina da adoação, da seguinte maneira. Todos os que são justificados, é Deus servido em seu único filho Jesus Cristo por ele, fazer participantes da graça da adoação. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito da adoação, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a chamar Deus de Abba Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Amém? Primeira João 3 vai responder a seguinte pergunta. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Vamos ler os versos 1 e 2, que João vai nos mostrar aqui alguns pontos principais dessa doutrina. Ele diz assim, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então veja bem, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, é aquele que nasceu de Deus, aquele que é nascido de Deus. E aqui nesse versículo primeiro que nós lemos, tem três lições importantes. Primeiro, é que o filho foi gerado por Deus. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos o que? Chamados o que? Filhos de Deus. Ele diz, e de fato nós somos o que? Filhos. Nós somos filhos por direito jurídico de adoção, e nós somos filhos de fato por regeneração. Vamos, por favor, no Evangelho de João, mesmo autor das cartas, ele abre lá. João capítulo 1, por favor. Evangelho de João capítulo 1. Veja, por favor. Versos 12 e 13. Vamos ler juntos? João capítulo 1, versos 12 e 13. Vamos lá? Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então preste atenção aqui, quando você recebeu a mensagem do Evangelho, você creu em Jesus Cristo. Deus lhe deu o poder de você ser feito, você não era, você não se fez, ninguém fez você filho de Deus. Veja que a igreja católica apostólica romana, ele pega uma pessoa e canoniza essa pessoa, dizendo que essa pessoa é o quê? Santo. Aqui para nós, todo filho de Deus é santo, sem a canonização do Vaticano. Quem nos canonizou foi Deus mesmo. Então quando você nasce de novo, quando o Espírito Santo opera a regeneração em você, você agora passa a ser o quê? Filho de Deus. Por isso que João vai dizer, de fato, de fato, nós somos o quê? Filhos. O filho, ele é gerado por Deus. Segundo lugar, que ser filho de Deus é um ato de amor. Veja o que João diz, vede com grande amor. 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 Significa que você não foi, ou não é, um filho de Deus. Você não foi regenerado por acidente. Está certo? Você se tornou filho de Deus, porque Deus tem um grande amor por você. E por isso que ele regenerou você. E ele colocou dentro de você o Espírito Santo e selou você com propriedade exclusiva dele. E botou você para fazer parte da família dele. O filho, ele é uma concessão do gracioso amor de Deus. O amor de Deus, ele é grande no seu tamanho. O amor de Deus é grande na sua durabilidade. Ele é eterno. O amor de Deus, ele é também um amor imerecido, incondicional. Não havia em mim, em você, nenhum mérito para que ele nos amasse. Por isso que o amor de Deus é ágape. É amor de Deus. Só ele tem. Terceiro lugar, é que nós, como filhos de Deus, nós não somos reconhecidos pelo mundo como filhos de Deus. Porque só pode reconhecer quem é filho de Deus quem conhece a Deus. Entenderam isso? Veja o que João diz aí. João diz assim, ó, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu, o quê? A ele mesmo. A ele mesmo. Então, o mundo olha para você e diz, não sabe se você é filho de Deus. Porque só Deus conhece aqueles que são? Seus. Só Deus. Do ponto de vista visível, ninguém pode dizer aqui, você é joio, você é trigo, você é filho de Deus, você é filho do diabo. Existem outros critérios para saber isso aí, nós vamos ver. Está certo? Agora, irmãos, o que eu acho bonito nesse texto, é que João está usando aqui um raciocínio de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. E Heráclito, ele dizia que o ser nunca é, o ser é sempre um devir ou um vir a ser. Vocês entenderam? Então, por exemplo, Heráclito dizia, você, William, você não toma banho no mesmo rio por duas vezes. Porque quando você for banhar no rio, o rio está correndo, a água não foi aquilo que você banhou. E você também está num processo de transformação. Então, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Agora veja, a sabedoria do Espírito Santo, usando o João aqui. Ele diz, agora, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Se ele usa o advérbio de tempo, agora somos filhos de Deus, é porque antes nós não éramos. Ninguém nasce filho de Deus. Você nasce filho de Adão, do primeiro Adão. Depois, se você passar pela regeneração, você é filho de Deus. Você entendeu? Então, João diz, agora, agora nós somos. Antes nós não éramos. Mas veja que ele vai usar aqui, também o futuro. Veja o que ele diz. Versículo 2, vamos ler juntos? Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos o quê? De ser. Então, o ser no passado, o ser agora, o presente e o ser no futuro. O que nós seremos no futuro? Veja o que ele vai dizer. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós estamos aqui o ser no pecado, o ser regenerado e o ser o quê? Glorificado. Então, nós somos, de fato, como diz Raul Seixos, uma metamorfose ambulante. João está ensinando isso para a gente. Graças a Deus, eu não sou mais o que eu era. Mas graças a Deus também, porque eu não vou continuar sendo como eu sou. Porque Deus está me melhorando. E um dia, nós seremos semelhantes a Jesus. Porque antes de vê-lo como ele é, nós precisamos ser o quê? Glorificado, ressuscitado. E aí nós vamos vê-lo face a face. Está certo? Aí, como questionou o pastor Hernandes aqui, você leve suas perguntas para perguntar para Deus lá. Que Deus vai gastar um tempo danado de responder, tá? Suas dúvidas. Que você é muito inteligente. Está cheio de dúvidas. Né? E você vai aprender que o céu é autoexplicável, né? Quando vier o que é perfeito, nós haveremos de vê-lo como ele é. E nós também conheceremos como também somos o quê? Conhecidos. Essa parte eu fico com medo. Porque do pouco que eu me conheço, eu já estou arrependido, imagina. Se eu me conhecer como eu sou conhecido. Já pensou? Mas está na Bíblia, nós vamos tomar posse, né? Vamos lá, irmãos. Seguindo adiante. Se você observar bem, o mundo não somente desconhece os filhos de Deus, mas veja lá. No versículo 13 de 1 João 3, 13. Veja lá. 1 João 3, 13. O que é que ele diz? Irmãos. Por que é que ele está chamando nós de irmãos? Porque nós somos o quê? Filhos. E porque Deus é o nosso Pai. Por isso que a palavra na Bíblia mudou para irmãos. Irmãos. Somos irmãos. Somos da família de Deus. Irmãos. Versículo 13. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então o mundo não somente desconhece, não reconhece os filhos de Deus, mas quando reconhece, sabe o que ele faz? Odeia. Odeia. Mas vamos lá. Qual é o perfil? Depois de definir aqui para a gente o que é ser filho de Deus, João vai trabalhar aqui o perfil espiritual. Como é que eu sei que alguém é filho de Deus? Primeiro, quais são as marcas que identificam um verdadeiro filho de Deus? Alguém que nasceu de novo. Primeira delas, a partir do versículo 3. Certo? Versículo 3. O que é que diz aí? E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Que coisa linda, irmãos. Purificação, santidade. Então, se você quer saber se alguém é crente, olha para a vida dele. Jesus diz, pelos frutos conhecereis. E todo filho de Deus, todo filho de Deus, todo aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Porque o fruto, na Bíblia, é produtividade, mas é caráter também. Não é isso? A Bíblia fala que todo crente, ele tem que manifestar o fruto do Espírito. Se você pegar as bem-aventuranças, você vai descobrir ali que nós somos bem-aventurados, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. E ali tem, a primeira delas, é que nós somos pobres de espírito, humildes de espírito. Você não pode encontrar um filho de Deus soberbo. Se encontrar um filho de Deus verdadeiro, soberbo, ele está completamente equivocado. É a mesma coisa de se encontrar um demônio humilde. Não tem. Está certo? Então, vida de santidade. Segunda coisa. Veja lá. Por favor. Ele diz assim. Todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe o quê? Pecado. Preste atenção que o processo de santificação que está acontecendo em mim, de purificação, se dá justamente baseado na obra de Cristo. Preste atenção, gente. A justificação pela fé é uma obra da graça. A santificação, a purificação também é uma obra da graça de Deus. A fonte da purificação é a cruz. Está certo? Veja lá, por favor. Volta um pouquinho aí. 1 João 2, no início, diz assim. Filho e os meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, a obra da regeneração se fundamenta em Cristo. A obra da santificação também é pelo poder do sangue de Jesus. Mas veja que João vai usar aqui alguns argumentos para dizer que o verdadeiro, a segunda marca do verdadeiro Filho de Deus é que ele não tem prazer no pecado. E por ele não ter prazer no pecado, ele não fica pecando habitualmente. Ele não tem um estilo de vida pecaminoso. Ele luta contra o pecado. Ele luta para não pecar. Quando ele peca, ele fica triste. Quando ele peca, ele se humilha diante de Deus, confessa o seu pecado e recebe a purificação. O crente vive lutando contra o pecado. Está certo? No dia que você se acostumar com o pecado, aí se questiona se você é convertido mesmo. Veja no texto que João vai dizer que o verdadeiro Filho de Deus, ele foi liberto da escravidão do pecado. Ele não pode viver mais pecando de forma deliberada. Então, tem os embaros no sábado à noite, não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Os embaros. Por isso que a gente faz de adolescente e de jovem todo sábado. Que é pra gente segurar eles aqui. Você pode ir para o embalo ou pode não ir. Certo? Se você for, é uma decisão sua. Mas se você não quiser ir também, você pode dizer assim, hoje eu não vou sair para pecar. E cada um aqui é responsável pela sua santificação, viu? Cada um purifica-se mesmo. Pastor, igreja, não tem água benta para ficar penitência, não. Você, meu filho, é responsável. Tem determinados pecados que você não peca sozinho. Tem que ter outro para pegar junto, né? E quando um não quer, dois não pecam. Não é assim? É. Não devemos pecar porque Jesus morreu pelos nossos pecados e destruiu as obras do diabo. Não devemos pecar porque o Espírito Santo habita em nós para nos capacitar a vencer as tentações. Veja aí, por favor. No versículo 9, o que é que diz aí? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode, não é que ele não quer não, ele não pode viver pecando porque é nascido o quê? De Deus. Presta atenção, não existe pecado na sua vida que você não pode ser liberto. Está certo? Porque Cristo já morreu pelos seus pecados para libertar você. Então, clame pelo sangue de Jesus, clame. Lute. Mas aqui, irmão João vai usar um termo muito pesado aqui. Veja lá no versículo 8 de 1 João 3, 8, o que ele diz? Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do pecado. João aqui pega pesado. Ele diz que tem os filhos de Deus que buscam a vida de santidade, de santificação, que lutam contra o pecado, que lutam para não pecar, e tem os filhos do diabo. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Os fariseus diziam que eles tinham por pai Abraão. Aí Jesus diz, não, o pai de vocês é o diabo. que ele é homicida, desde o princípio. E ele mente. O diabo é o pai de toda mentira. Criante não pode ser mentiroso, pode? Do ponto de vista de natureza, pode? Não deve e não pode. Não pode. Você pode até aumentar, mas mentir não. E tem gente que tem um hábito, crente tem hábito de mentir. Então, presta atenção. Se você tem esse hábito, o que é santificação? Santificação é você deletar os hábitos antigos que você tinha antes de ser crente e implantar em você um hábito. Certo? Por exemplo, está lá em Efésios. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos para abençoar os outros. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se irava, que não perdoava, ele diz agora, não se ponha o sol sobre a vossa ira, perdoai-vos uns aos outros. Então, irmãos, o Filho de Deus, ele está em processo de santificação. O Filho de Deus não vive pecando ou na prática habitual do pecado. Mas tem outra coisa aqui. Ele vai dizer, no versículo 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o quê? A seu irmão. Preste atenção. O Filho de Deus ama o quê? Os seus irmãos, porque também são filhos do mesmo Pai. Por que que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse Pai Nosso? Não disse Pai Meu? Hein? Porque é a oração da família. Você não é mais filho de Deus do que eu. Deus não tem filho predileto. Deus não tem sobrinho. Falo para os batistas aqui. Deus não tem sobrinho. Deus tem filho. Nós somos filhos dEle. E aqui é muito interessante. Esse amar o irmão é uma questão de vida ou morte. Veja lá no versículo 11, 3, 11. Diz assim, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então o amor é um mandamento. Não quer saber se gosta de amar. Nós somos selativos, né? Tem uns irmãos na igreja igual a pastor. O pastor tem umas ovelhas que é fácil amar, mas tem umas que dá vontade só de bater. Então, nós precisamos amar uns aos outros. E é tão bonito isso porque o verdadeiro Filho de Deus ama o seu irmão. E há quatro níveis de relacionamento aqui que ele vai usar como exemplo. Veja aí. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram as e as de seus irmãos o quê? Justos. Presta atenção. Quem ama não mata. Se Caim, de fato, amasse Abel, não teria o quê? Matado Abel. Nós temos muitos crimes passionais, não temos? Principalmente aqui no Brasil. Feminicídio, homicídio. Por quê? O sujeito não aceitou que a mulher terminasse a relação. Era uma relação doentio que ela vai lá, mata a mulher e tenta o suicídio dando um tiro no pé. Né? Isso não é amor. Porque o amor não mata. Isso é qualquer outra coisa, menos amor. e eu devo amar o meu irmão e querer o bem do meu irmão. Então, homicídio. Quem ama não mata. Segundo lugar, veja nos versos 13 a 15. 13 a 15. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece onde? Na morte. Na morte que está morto, não nasceu de novo. Então, preste atenção. Quem ama não mata e quem ama também não odeia. Como é que um crente diz, pô, eu te odeio. Não pode dizer isso, meu irmão. Como é que você vai dizer isso para um irmão seu na fé? Está filosófico demais no estudo ou está dando para acompanhar? Outro dia, eu ouvi uma irmã aqui falar. Sim. Falei, pastor, eu não gosto de ninguém. Eu não tenho amor a ninguém. Mas sou crente. Eu não falei nada, né? Porque eu sou educado, mas... Cada um quer ser crente do seu jeito. Eu sou crente, mas é do meu jeito. Não é do seu jeito. É daqui. A Bíblia está falando. Quem é nascido de Deus ama o seu irmão, não mata o seu irmão, não odeia o seu irmão. Não odeia. Homicídio. Quem ama não mata. Ódio. Quem ama não odeia. Mas vem outra coisa interessante, que é a questão da indiferença. 1 João 3,16. O que é que diz aí? Nisto, conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 17. Ei. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vira seu irmão para descer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Presta atenção, você que está aqui em São Paulo, você sabe que tem irmão seu passando fome. Você não sente nada. Você dorme tranquilo. E eu que sou doido para ficar fazendo campanha de cesta básica. Você já pensou nisso? Quem ama não é indiferente ao sofrimento do irmão. Veja nas suas casas. Pelo menos na minha casa, eu aprendi no meu pai isso. Nós nos ajudamos uns aos outros. Não adianta um irmão ter a casa, o outro não tem onde morar. Vamos fazer uma vaquinha, vamos abençoar, vamos dar um jeito. E nós temos que fazer isso na igreja também. Nós não podemos ser indiferentes. Eu vou falar sobre isso no culto das onzes, porque igreja é relacionamento. Se você não gosta de relacionamento, vai para o inferno. Lá ninguém vai se relacionar. E lá vai ter ex-ricos, ex-doutores. Só vai ter assim, só gente que está na Forbes hoje. Tá? Porque nós, e eu fico, preste atenção, se você não consegue amar, se você não consegue abençoar seu irmão agora, como é que você vai viver a eternidade toda com ele? E se Deus botar você com esse irmão que você não gosta no mesmo beliche? assim, você tem que dormir? O que você vai fazer? Então, irmãos, como é que pode isso? As pessoas ficarem se agredindo na internet, se agredindo, falando mal dos outros. Tem um pastor aí que gosta de mídia, já foi um dos grandes evangelistas, mas é um cara amargurado hoje. Ele só faz fofoca, fala mal da igreja, fala cada heresia, e os crentes gostando. O pior é que é isso. Falando de sujeira, de pecado, que ele sabe, que ele sabe tudo. Porque o que Deus, o prazer de Deus é esconder o pecado, é cobrir o pecado, é perdoar o pecado. Mas tem gente que tem prazer em publicar o pecado dos outros. E aí, meus amados irmãos, tem gente que ainda fica mandando mensagem para mim, o que você achou? Eu falo, meu irmão, eu não tenho tempo para gastar com isso, não. Se o cara é crente, ele está na família. Não é assim? Veja uma mãe que tem um filho preso, deixou de ser filho porque ele está preso? Não está. Está lá na porta todo dia, faz visita, ora, luta. Todos nós temos erros, irmãos. Todos nós temos pecados. E a Bíblia diz que quem recebeu misericórdia tem que exercitar o quê? Misericórdia. Não é na oração do Pai Nosso que é a oração da família. Pai, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quem semeia misericórdia colhe misericórdia, porque enquanto nós estivermos nessa vida aqui, quem pensa que sai de pé, cuidado para que não caia. Todo mundo aqui tem pé de barro, tá? Todo mundo. Agora é triste. Então, os níveis aqui. Quatro níveis. Quem ama não mata. Homicídio. Quem ama não odeia. Ódio. Quem ama não é indiferente à necessidade do outro. Ele não pode ver um irmão passando necessidade e não ajudar. Não ajudar. É isso que Jesus... E aqui coloco o exemplo de Cristo. Todo mundo aqui gosta de João 3,16. Não gosta? O que que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu eu sou filho ingênuo para que todo que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna. Mas todo mundo detesta 1 João 3,16. O que que 1 João 3,16 diz? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você quer seguir o exemplo de Cristo? Porque Cristo ele deu a vida por nós que somos os irmãos dele para fazermos parte da família dele. A gente poderia usar a expressão ele é o nosso irmão mais velho, né? O nosso irmão mais velho. Então, meu irmão como nós cantamos aqui, né? Aquele hino que é muito bonito que Jesus saia por toda parte abençoando a vida das pessoas. E esse cântico diz nós somos os olhos de Cristo para ver o aflito. Nós somos as mãos de Cristo nós somos os pés de Cristo. Então, meus irmãos cristianismo é a encarnação de Cristo é fazer aquilo que Cristo fez é imitar a Cristo. vocês estão entendendo ou não? Primeiro João 3,18 o que é que diz aí? Primeiro João 3,18 vamos ler juntos? filhinhos não amemos de nem de língua mas de fato e de verdade. Tem uns irmãos na igreja que desenvolveram uma linguagem fingida quer passar uma uma espiritualidade que ele não tem um negócio fingido irmãos veja que João está botando o dedo aqui na nossa ferida ele diz quem ama faz pelo outro filhinhos não amemos de palavra vamos por favor voltar ali para Tiago capítulo 2 versículo 15 16 o que que diz lá? se está falando de irmão tá? se um irmão ou uma irmã estiveram encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser idem paz aqueceivos e fartai-vos sem conto lhe dar o necessário para o corpo qual é o proveito disso? então os irmãos gostam de orar não vou orar para você agora não meu irmão ora e mete a mão na carteira desgraçado dá uma coisa seu irmão está passando necessidade entendeu? vai resolver o problema do cara? não vai em paz aquela linguagem de piedade que não resolve o problema então irmãos uma das coisas que eu aprendi o exemplo de meu pai e de minha avó e que eu sinto prazer é generosidade eu quero gastar menos comigo e mais com os outros essa é a filosofia da nossa igreja por isso que nossa igreja é abençoada entendeu? pandemia todo mundo desesperado aqui nós estamos crescendo domingo que vem nós vamos receber umas 150 pessoas já recebendo 250 esse ano nós crescemos 400 novos membros aqui na sede todas as contas pagas a gente construindo investindo uma benção e quanto mais a gente faz mais Deus manda manda agora o cara que chega aqui com fome não sai com oração não sai com oração mas com comida para de amar com língua palavra não sei o que e outra coisa cuidado com marketing social tá? o que a tua mão direita fizer que a esquerda não veja não toca a trombeta não tá? eu estou dando eu sou o top da generosidade não faço isso não generosidade não é para ser exibida quando a gente faz alguns vídeos aqui sobre generosidade sobre cesta básica é para a gente conseguir mais cesta deu para entender né? você manda distribuir na cesta o povo sendo atendido chega o caminhão de cesta eu faço o vídeo gente tá chegando mais mil cestas aqui vamos continuar dando cesta uma coisa também meus irmãos às vezes quem tá pedindo e necessitando tá no estado de humilhação e você não pode aproveitar disso também pra o que? humilhar a pessoa certo? teve uma irmã que mandou no meu instagram pastor cesta básica eu tenho que ir em casa tá faltando gás aí nós mandamos um botijão de gás pra ela assim o dinheiro né? se ela estiver mentindo ela vai a língua dela vai queimar no inferno né? não se preocupe faça o bem e deixa que Deus o que? cuida de tudo Deus cuida pode ter certeza disso sabe que quando nós amamos e praticamos o nosso amor pelos irmãos nós recebemos três bênçãos três benefícios veja nos versos 19 e 20 3 1 João 3 19 e 20 o que é que diz lá? hein? o que é que diz? o que é que diz? e nisto conheceremos que somos da verdade bem como perante ele tranquilizaremos o nosso o que? coração quando você ama você vive tranquilo quando você não ama odeia você vive o que? intranquilo tranquilizaremos o nosso coração essa palavra é uma palavra muito linda aqui né? por que que nós estaremos com o nosso coração tranquilo? é porque Deus diz que é pra eu amar se eu não amo se eu sou indiferente à necessidade do outro eu fico o que? perturbado por isso que a Bíblia fala diz mais bem-aventurado é dado que receber veja o que João vai colocar no versículo 20 aí veja que coisa linda ele diz o que? pois se o nosso coração nos acusar certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece o que? todas as coisas Deus sabe quando eu posso e Deus sabe quando eu não posso lembra de Jesus lá no templo? eu acho que Jesus não tinha o que fazer ele sentou perto do gasofilácio é como se ele sentasse aí onde está o irmão sinceramente o gasofilácio ficava aí e ele ficasse observando como é que as pessoas faziam oferta e aí veio uma viúva pobre então ele chama os discípulos olha essa mulher aqui apesar da quantidade que ela deu são duas moedas ela deu mais do que todos aqui porque todos deram do que? sobraram ela deu tudo o que tinha porque ela depende de Deus porque Deus é o pai das viúvas e dos ófos então é muito bonito isso porque Deus sabe tudo conhece tudo então ele não meu coração não vai acusar se eu preciso dar mas não tenho o que dar Deus sabe tá certo gente? então segunda bênção eu acho isso lindo aqui versos 21 e 22 o que é que diz? amado se o coração não nos acusar temos confiança diante de Deus acusar de que? de que nós não estamos amando de que nós estamos odiando de que nós somos indiferentes mas quando a gente ama diz aí amados se o coração não nos acusar temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele o que? recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável quando você ama meu irmão você não somente tem tranquilidade diante de Deus mas quando você ama você ora e Deus o que? responde as suas orações Deus responde você já voltou lá em Pedro que disse que quando o marido briga com a mulher o homem ora o marido ora e Deus não responde? já pensou o tanto de oração que está bloqueada? então eu acho interessante é que sabe o que acontece aqui em Pinheiros? o cara fala assim pastor o senhor o senhor pede muito eu peço mas não estou pedindo para mim não estou pedindo para mim Paulo quando pede lá ele não pede para ele ele pediu para os crentes pobres e tem gente que dá com motivações diferentes então por exemplo tem gente que gosta de mandar oferta para a cesta básica tem gente que gosta de mandar oferta para missões tem gente que gosta de oferta para a construção irmãos a gente vai abençoando tudo todo mundo chega sai nós não temos aplicação não tem nada é Mateus 7 pedir, pedir dar-se-vos-á pois tudo aquilo que pede recebe um fluxo de bênção é um canal de bênção e quando aperta aqui e você precisa para ali Deus manda para ali Deus manda está certo você imagine que nessa pandemia nós estamos chegando a quase 4 milhões de reais de ajuda de cesta básica para o povo 80 mil cestas multiplica era 32 agora é 40 e essas pessoas são gratas essas pessoas louvam a Deus e essas pessoas nos veem porque eles oraram a Deus e Deus levantou a gente para dar aí Deus vai manda a bênção para cá para nós e o povo ora lá e Deus abençoa aqui também então é um fluxo uma dinâmica de bênção de bênção mas a terceira bênção já estou encerrando verso 23 e 24 ora o seu mandamento é este que creiamos em nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu sabe o que significa isso aqui é que quando nós amamos os nossos irmãos nós temos permanência ou estabilidade o que espiritual eis que vos mostro o caminho sobre modo excelente que caminho é esse é o amor agora pois permanece a fé a esperança e o amor o maior desse é o amor amor irmãos que você seja mais amável tá que nós amemos mais uns aos outros que nós sejamos mais solidários se você tá com raiva de alguém aqui na igreja inclusive de mim que eu falo muita besteira eu libero perdão pra você você fala libera pra mim também aí a gente vai resolvendo o pastor Jeremias lá da oitava igreja disse quem tá com raiva de mim manda um e-mail aí congestionou a caixa dele então isso aí eu não faço mas é bom demais ontem lá em Roraima nós ajudamos a construir um templo lá projeto mão na massa 30 homens construíram um templo em um mês um mês foram pra lá foi o mesmo que construiu aqui Miguel Lopes e aí você vê a felicidade do povo a alegria a gratidão quanto mais a gente ajuda quanto mais a gente abençoa mais nós somos o que? abençoados vamos ficar de pé? 11 horas tem mais tá e agora não tem negócio de inscrição não você pode assistir das 8 até 19 não tem mais o Faustão você perdeu a programação de domingo à tarde Senhor Deus nós estamos diante de ti aqui Senhor e não há coisa secreta na minha vida na vida de ninguém aqui diante dos teus olhos o Senhor também conhece as motivações do nosso coração o Senhor é que põe as motivações corretas o Senhor é que nos quebranta o Senhor é que nos dá humildade o Senhor é quem nos sonda e nos conhece Pai ajuda-nos como filhos de Deus como filhos do Pai amarmos uns aos outros que a nossa igreja ela seja tomada por este amor que ela seja conhecida por este amor que haja no coração de cada irmão aqui esse desejo de aumentar o amor o amor a ti o amor uns aos outros e que esse amor não seja de língua de palavra não seja um amor fingido pelo contrário um amor ardente um amor eficaz um amor que gera obras e ações essa é a nossa humilde oração nessa manhã em nome de Jesus amém Deus abençoe todos amém 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 O que é isso?